Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Flotsam e no nosso terceiro episódio vamos nos mover aqui para a próxima vila. Estamos com probleminha de comida. Aqui eu vou gastar combustível para subir e aqui eu vou gastar só a vela para ir para frente, então acho que vou gastar só a vela, por quê? Porque de qualquer maneira eu vou ir para frente aqui e vou pegar água. Eu não estou com problema de água, estou com problema de comida atualmente, mas vamos mover para cá e eu quero ver o que eu consigo aprontar com essa parte da comida, se é que ainda tem salvação essa base, né? Vamos lá, vou movimentar para cá, vou começar socorrendo o Stefan e pegar ciência aqui. Eu tenho mais ciência para usar? Não tenho, né? Não, não tenho por enquanto. Temos um probleminha de comida. Então aqui vai peixe, varal, peixe aqui também. O que falta para fazer o barquinho aqui? Falta madeira, eles estão fazendo madeira já, tá tranquilo. Ah tá, eu tô gastando madeira antes de... liberou aqui o nosso pelicano aqui, o pelicano ele funciona como um náufrago. Olha lá, ele vai pegar para a gente os recursos e ele aparece aqui na lista de náufragos. Aqui o Stefan, ele pode transportar como pode resgatar as boias. Vamos pôr ele para resgate mais alto do que transporte. É, vou ser obrigado a pôr o barco aqui mesmo. E para fazer mais um eu precisaria de mais madeira, eles estão pondo madeira ali, tem que pegar madeira, é isso mesmo. Então vamos aumentar essa área aqui. Quanto mais, melhor pegando madeira. Vamos lá pessoal, vamos trabalhar. Sei que vocês estão com fome, mas tem bastante plástico e a madeira foi. E assim que tiver o barquinho de peixe, a gente começa a pescar. Tem peixe aqui perto, ó. Tô cheio de tranqueira aqui, mano. Tem muita coisa. Eita, que demora. Aí, beleza. Agora eu posso mandar aqui posicionar o local para pegar peixe aqui. Eu posso aumentar e diminuir já aqui direto, eu tô com um Z. Mas tanto faz aqui, dá 25 peixe de qualquer maneira. Não importa o tamanho. Tem que colocar alguém para ir pescar, rápido. No caso, o meu mais rápido de todos é o Samy, né? O Samy vai ser o pescador. Vai pegar peixe, meu filho. Vai pegar peixe que o negócio ficou louco agora. Ah, tinha peixe mais perto aqui, mano. Pega aqui também. Tenho madeira suficiente. Vou fazer mais um ponto de pesca. Ou talvez mais dois. E aqui a gente vai trabalhar com os peixinhos. Mais peixe a gente secar, mais comida a gente vai ter. Deixa eu puxar para cá com 16 de tamanho. E vamos fazer mais varais. Vou fazer mais dois no caso. Pô, construiu? O que aconteceu aqui? Aê. A gente resolve o problema da comida, sim. A água até que tá mantendo, né? Eu não sei exatamente quanto de água isso aqui tá gerando, mas parece que tá mantendo. Com o destilador aqui e essas duas, dois alambiques solar, parece que tá mantendo. Teu quatro pontos de pesquisa. Ó, o peixe começou a chegar para secar. Mais um barco. Mais um barco. Falta plástico agora. Dá pra pegar. Tranquilo. Tranquilo. Agora a gente tá conseguindo estabilizar. Parecia que não ia dar, mas eu acho que vai dar sim. O problema agora é só a comida atualmente. Todo mundo com fome. Ó, já tô secando o peixe. O que que falta aqui para fazer outro barco de pesca plástico? Tá trazendo, eu acho. Nove de plástico. Vamos, gente. Acho que é só o passarinho que tá indo buscar o plástico. Ok, eles tão comendo. Devagar, mas tão comendo. Ah, entendi. O alambique, se eles não vieram retirar a água que tem aqui, ele não continua funcionando. Feche aqui. Feche aqui. Olha lá, se eles não retirar a água, o alambique não funciona. Complicado, hein? Isso aí pode zoar fácil. Por isso tem que sempre estar deixando eles focados no transporte, né? Mais um barquinho de pesca eu quero. Que aí vai ficar legal. Eu não consigo ver quanto de comida eu tô consumindo. Seria interessante ter esses dados no jogo, né? Saber por dia, por dia, por hora, sei lá, quanto a gente consome de água, como tá a nossa produção. Seria interessante esses dados. Saber quanto é a nossa produção e quanto é o nosso consumo. Ia ajudar bastante. Se eu olhar na tabela aqui, vamos ver como é que tá. Tá todo mundo com fome, ó. E tá todo mundo morrendo. Já pegou comida? Foi lá pegar. Por que não trouxe ainda? Cadê? Onde é que tá isso aqui? Cadê? Não pegou? Pegou oito de comida lá? Não vi ele pegando. Ó, a comida subiu. Dá pra fazer mais um barquinho. Nossa, o peixe vai que vai, hein? Mais vinte e cinco de peixe aqui. Mais vinte e cinco de peixe aqui. A água eu tô conseguindo manter, hein? A água tá interessante. Ó, o peixe começou a subir, ó. A comida, quer dizer... Olha lá, o cara tá voltando agora. Mais peixe aqui. E mais peixe. Acho que a partir desse ponto, talvez, do mapa anterior, já é interessante você começar a se estabelecer um pouco mais. Ó, a minha comida tá subindo legal agora. Só o jogo não dá essas travadas, né? Senão fica estranho. Essa boia aqui é do quê? A gente pega madeira. 78 de madeira e 2 de plástico. Como é que tá a pesquisa? Eu tenho nove pontos de pesquisa. Eu queria ter pesquisado esse depósito aqui, ó. Quero ver como é que ele é, mas faltou um ponto de pesquisa. O que mais que eu posso fazer aqui, então? Churrasqueira. Gasta o quê? Gasta lenha. Entra o peixe. Entra o peixe direto. E sai peixe cozido. Valor nutricional 1. É melhor do que o peixe seco, eu acho. Tá bom, vamos pesquisar. Churrasqueira. O que eu preciso pra construir ela? Plástico só. O restante eu tenho. Nossa, vai 14 pedaços de... Tá, peraí que tem alguma coisa errada. Cadê meus pontos de... De coleta com o barco catar lixo? Bom, comida subiu. A água tá se mantendo, mas não tá subindo. É... Eu acho que eu consigo água no próximo mapa, né? Mas eu queria era plástico, mano. E se a gente... Parasse um pouco de ficar... E colocasse esses daqui pra... Pegar material, enquanto os outros... Fazem o serviço de entrega lá dentro. Vamos ver se melhora a minha situação. É, já tô vendo o pessoal sair pra ir resgatar material. Beleza. Só que tem o barco catar lixo aqui, né? Eles tão dando prioridade primeiro pra... Pras boias. Tá, vamos colocar um só aqui então. E os outros vão pro barco automaticamente, né? Rapaz, complicadinho, viu? Mas peixe tá saindo. Peixe já não é mais problema. Tá até sobrando já o peixe. Eu queria o depósito maior, mano. Eu queria o depósito maior. Olha lá, ele pegou água. O bichinho aqui, o pelicano aqui. Até que enfim, você tá indo buscar plástico, hein? Aí, beleza. E agora eu tô em dúvida se eu me movimento pro próximo mapa. Porque tem água. Ou se eu mantenho aqui. Acho que eu vou movimentar. Porque agora eu tenho os barcos de pesca. Tá tranquilo. Tá conseguindo manter, legal. Comida também tá estabilizada. Assim, não tá boa, mas tá estabilizada, né? Vamos movimentar pro próximo. Antes de finalizar esse episódio. No caso, é a água aqui, ó. Vamos lá. Esse jogo tem muito potencial. Eles só precisam criar um modo... Menos engessado. É muito engessado esse negócio de ficar trocando de mapa. Resgatar a água. Basculhar aqui. E pegar essas algas aqui. É, parece que tá enchendo os depósitos, hein? Os depósitos estão total aqui, ó. Capacidade geral. Tá quase cheio. Tá bem. Não tá bem, não. Tá quase cheio. 172. Não. Tem que ir. Água zerada. Como é que eles estão agora de fome? De fome eles estão de boa. Mais água agora. Estão com sede. E se eu fizesse mais um destilador? Bota madeira. Ah, é. Toda vez que troca de mapa eu esqueço. Tem que colocar para as boias de novo. Nossa, quanto peixe aqui. Se eu colocar aqui no meio e abrir, será que ele pega tudo? 50. Ok. Bastante peixe. Água é nosso problema atual. Vou pegar madeira aqui, ó. E aí a gente continua resgatando o material aqui. Madeira. Pelicano. Vamos botar ali para pegar plástico. Eu sempre esqueço que o Z e o X aqui dá para aumentar aqui. Vamos colocar o pelicano para cá, ó. Tá trazendo água, eu acho, hein? Quem é que tá lá? Tá trazendo já. Aí a água chegou. Se tivesse virado o mapa ia ter... Ó, o cara tá preso ali, mano. Ô, joguinho. Não faz isso comigo não, joguinho. Ok. Eu quero ver se essa pesquisa vai me dar o suficiente para eu construir, para eu pesquisar isso aqui, ó. Ah, eu já posso pesquisar, mas... Ah, vamos lá. Vamos ver esse depósito grande como é que é. E eu acho que dá para pesquisar a casa também. Ah, não. Faltou um de pesquisa. Ah, não dá para construir aqui, que sacanagem. Quero ver quanto ele... Armazena bastante sucata e destroços resgatados. Bastante é bastante, né, mano? Vamos ver quanto que é esse bastante aí do jogo. Tem que colocar alguém para a prioridade alta para a construção. Olha. O Sammy já está indo já fazer outras coisas. Colocar aqui o Wave Breaker. Ah, proibido nadar. Interessante... Olha, não tinha visto isso... Você pode proibir o cara de nadar. O construtor, por exemplo, não pode nadar. Interessante. Interessante. Talvez depois a gente vai... Saber melhor como utilizar isso. Está fazendo depósito grande. Vamos ver quanto que aumenta. Está em 180. Atualmente está cheio. Olha. Oh, louco. 280. Acabem 100. Muito bom isso aqui. Nossa, esse é muito bom. Olha lá. Estava faltando espaço. Vou fazer mais um agora. Vou nem pensar duas vezes antes que eles gastem os recursos. Nossa. Nossa. Pesquisar esse depósito grande aqui é essencial. Comida baixou de novo. Por quê? Porque ninguém entregou os peixes. Mas começou a subir de novo agora. Ok. A gente se vê no próximo episódio. Está muito bom. Eu acho. Estão conseguindo manter pelo menos. Ninguém morreu até agora, né? Até o próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.